Toda vez que eu venho aqui Meu corpo começa a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas O amor vai embora, a gente fica Vivendo apenas em recordação Eu e ela, quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca ficar separados Somos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes e sozinhos Somos passageiros das desilusões Toda vez que eu venho aqui Meu corpo começa a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas O amor vai embora, a gente fica Eu e ela Eu e ela, quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca ficar separados Somos duas vidas num só coração Somos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes e sozinhos Hoje caminhamos tristes e sozinhos Somos passageiros das desilusões Hoje caminhamos tristes e sozinhos Hoje caminhamos tristes e sozinhos Hoje caminhamos tristes e sozinhos